Sérgio Estrutor, tá? Pra quem não me conhece aí, tá? Sou Estrutor de Moto aqui em Niterói Estrutor de carro também, tá legal? E antes de a gente começar o assunto aí, é... convidar todo mundo, não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, tá? Se gostar do vídeo, dá um joinha. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então vamos lá. O assunto de hoje não é aula, não é nada relacionado à aula, aprender, nada disso. Hoje é relacionado a essa questão de preços que a galera tá falando aí, que vai cair o preço e tudo mais, habilitação porque acabou o simulador, né? E tudo mais. Beleza, vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá gente? Vamos nessa. Em 2016, se eu não me engano, eu estive em Maringá, tá? E nessa época eu... Lá em Maringá, eu vi o mal de escola e entrei, tá? E na mesma eu percebi que na época, se eu não me engano, estava R$ 1.800,00 uma carteira de carro, tá? Acho que tinha até um vídeo meu no YouTube aí, mas não sei se o YouTube tirou. Enfim, nessa época, R$ 1.800,00 a carteira de carro, só carro, ali nesse valor não tinha incluso os Duda, não tinha incluso os exames, não estava incluso também o simulador. E lá eles cobram pra emitir até a live. Então imagina pra quanto não iria essa carteira. Vamos botar uns R$ 2.200,00 por baixo, né? Enfim, hoje o pessoal tá falando aí que... Tive até um cliente ontem que perguntou se o preço ia cair devido a ter acabado o simulador aqui. Galera, vamos lá. Vamos fazer uma conta simples aqui. Hoje o pessoal sabe aí que o mínimo de uma aula de carro tá R$ 1.000... Perdão, o mínimo de uma aula de carro hoje tá R$ 80,00 cada aula, tá? Mas não vamos botar esse valor não. Vamos botar um valor menor do que isso aí. Vamos supor que a aula de carro hoje fosse R$ 50,00, tá? Então nessa nova lei que tá vindo aí, nessa resolução 778 aí, que acabou de ser publicada ontem, vamos supor que você vai fazer 20 aulas, tá? A R$ 50,00 cada. Não é isso? Então estaria dando quanto? R$ 1.000,00 só de aula prática. Tá legal, gente? Só de aula prática. Vamos botar aí o curso teórico, tá? Por baixo, por baixo aí, um valor assim, muito baixo, R$ 200,00. Pra fazer 45 aulas teóricas, tá? Então já tá dando R$ 1.200,00. Vamos botar agora o aluguel do carro. Não vou botar nem os R$ 250,00 que é cobrado hoje. Vamos botar mais R$ 100,00, tá? Então R$ 1.300,00. E nisso tudo aí não tá entrando nada... Eu não tô botando aqui nada que o gás... O gás que nós teríamos aqui, né? Tô botando assim, só o valor mais baixo possível pra vocês terem uma noção do quanto tá sendo cobrado aqui em Niterói uma carteira. Pra vocês verem que realmente tá barato, tá? Comparando com outros municípios, até mesmo outros estados. Então vamos lá. R$ 50,00 a aula prática, R$ 1.000,00. R$ 200,00 do curso teórico, R$ 1.200,00. R$ 100,00 do aluguel do carro, baratíssimo, R$ 1.300,00. A apostila tá saindo de graça. A ládiva tá saindo de graça. Enfim, olha quanta coisa aí que a gente não tá botando, tá? Beleza, além disso vai vir um dúvida e um exame que não faz parte da autoescola, né? Agora eu te falo. R$ 1.300,00 tá bem pago uma carteira de habilitação? Um documento que é pro resto da sua vida, né? Que pode entrar no seu currículo pra te ajudar a trabalhar. Ou você com a habilitação, ou você pode, se estiver desempregado, você aluga um carro e vai trabalhar de Uber. Entendeu? Você não fica desempregado, você com a carteira de habilitação. Não é justo, talvez, pagar um valor justo com um serviço que é bem emprestado, é claro. E você vê o serviço sendo bem emprestado, você sair dali feliz, você ter uma experiência diferente. Concordo com todo mundo que o ramo não é dos melhores, né? A gente sabe muito bem disso. Mas, cara, valorizar a galera que trabalha direito é muito importante. Tá legal? Eu prezo muito pelos clientes. Meu foco é o cliente. O cliente feliz é... Sou eu feliz. Então, cara, assim... Ah, vamos abaixar o preço no Niterói. Cara, o preço no Niterói não aumentou. Ele diminuiu. Se a gente atravessar aqui, eu falei de Maringá no início do vídeo, mas se a gente atravessar aqui a Baía de Guanabara, qualquer outro lado que você for ali, uma carteira de carro hoje lá, no mínimo, no mínimo, é R$ 1.500,00 hoje. Então, se esse cara lá tirar R$ 200,00, tirar R$ 300,00 lá, conforme estão falando aí na mídia, pô, beleza, já vai chegar no valor que está aqui em Niterói. Então, em Niterói, creio eu que o preço não vai abaixar. Creio eu. Entendeu? Porém, com esse mercado decadente de autoescola, eu estou muito na dúvida. Entendeu? Estou crendo que não abaixe, mas eu estou muito na dúvida se ele vai abaixar ou não. Tá legal? Porém, galera, eu vou tentar manter o meu preço, tá? Vou tentar manter o meu preço porque eu tenho meus gastos, eu tenho que ganhar dinheiro para trabalhar. Entendeu? Eu não tenho como vender um serviço que eu tenho um gasto ali de R$ 800,00, tá? E cobrar R$ 900,00 e ganhar só R$ 100,00 aí. Não existe essa possibilidade, tá, gente? Infelizmente, não tem como. Então, eu espero que a galera entenda aí qual foi o recado do vídeo, demonstrar que o preço do Niterói já é um preço bem barato, tá? E que se alguém fosse abaixar o preço, teria que ser essas autoescolações que já cobram mais caro com o simulador. Tem gente, inclusive, no Niterói, que já cobra separado o simulador, entendeu? Você chega lá, você encontra por R$ 1.200,00, R$ 1.300,00 e o simulador, quando você for fazer, você paga ele separadamente. Mas, enfim, esse valor hoje meu aí de R$ 1.300,00 vai ser mantido, tá legal? Devido a essas situações que eu tô mostrando aqui. O de carro e moto também serão mantidos, tá? E eu acho e espero que a galera de Niterói tente manter esse preço aí, tá? Se a gente cair aqui, a gente vai ficar muito abaixo do normal, tá bom? Vou dar um exemplo rápido aqui antes de finalizar o vídeo, tá? Toda venda de produto, vamos botar um exemplo aqui bem basicão, uma garrafa d'água que você compra na rua, tá legal? A pessoa que tá vendendo essa água pra você, se ela comprou a R$ 1,00, ela vai te vender a R$ 2,00, ela tem 100% de lucro. Por quê? Desses 100%, 50% vão ser pras despesas dele, pra comprar o gelo dele, pra comprar mais material pra trabalhar, tá? E os outros 50% é pra ele viver, tá legal? Agora numa prestação de serviço, onde você tem um gasto, né? De 90% e sua lucra 10%, fica inviável trabalhar. Então eu espero que a galera me entenda, tá? Espero que continue aí nesse enganjamento aí, desse serviço bem prestado que algumas as autoescolas fazem, tá legal? E valorizem esse serviço aí, tá bom? Obrigado, galera. Ó, não se esquece do joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!